Olá, Lance Nauta, sou Carlos Alberto Vieira e vou apresentar a coluna No Tático. Nessa primeira edição, vamos analisar o Fla-Flu pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo não tem mistério na sua escalação. É um 4-5-1 com a zaga de sempre, é o Moura de lateral direito e o Egito de lateral esquerdo. No meio, dois volantes bem recuados, Maldonado e Williams, que dão liberdade para o maior diferencial do Flamengo, que joga com três meias bem avançados, auxiliando o único atacante que é o Ronaldinho. Esse esquema, para funcionar bem, precisa do entrosamento perfeito do trabalho do Ronaldinho, que é quase um pivô no ataque. Ele dá uma recuada para a chegada dos volantes. Caso o Renato suba o ataque pela esquerda, o Ronaldinho fecha para o centro, o Thiago Neves joga pela esquerda. Caso o Thiago Neves ou o Bottinelli apareçam na área, o Ronaldinho cai para o flanco, pela direita, provavelmente. Outra opção do Flamengo é o avanço pela lateral. E o Egito pela esquerda sobe pouco, porque é normal que o Flamengo jogue com o Renato, o Thiago Neves ou o Ronaldinho pelo setor esquerdo. Mas o Léo Moura, todos sabem, ele quase não para na defesa. Ele é sempre um ponto-chave para o ataque no Flamengo pela direita. O Fluminense também está com uma escalação delineada. E só uma dúvida no ataque. A defesa, Bernardo Goz, laterais Mariano e Carlinhos, e a zaga com o Gunho e Leandro Eusébio. No meio, o Diogo é quase um terceiro zagueiro. Marquinhos faz o volante pela esquerda e Diguinho tem mais liberdade. Cai tanto pela direita quanto pelo meio. O Conca comanda as ações e será o municiador dos dois atacantes, o Araújo e o Rafael Moura. O Conca é o cara que desenha todo o plano trático do Fluminense. Tem liberdade para jogar em qualquer setor, embora prefira um pouco mais o lado direito. Já o Araújo fica um pouco mais recuado, caindo pela esquerda. Um pouco mais recuado que o Rafael Moura. O setor esquerdo do ataque, aliás, pode ser o mapa da mina do Fluminense. Como o Léo Moura avança muito e o Carlinhos é ótimo no apoio, tudo indica que o Murici deve soltar o Carlinhos para o ataque, com o suporte do Araújo. Ou até mesmo do Conca, que pode cair pelo setor no caso de Murici, optar pela escalação de Emerson desde o início do jogo. Nesse caso, o Emerson jogaria mais pela direita e o Conca teria toda a liberdade, mas caindo pela esquerda. Então é isso, lance nauta. E até a próxima semana com mais uma análise do principal jogo da rodada. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho